O pessoal, boa tarde, bom começo de noite, que a tarde está indo embora e está chegando aí a noitada, não é isso? E eu espero que o nosso Deus, o meu Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando no exato momento, abençoando todos nós da cidade de Murici e nós do nosso Brasil, não é? Não posso também desejar só felicidade e tudo de bom para nós de Alagoas, desejo para toda a nação brasileira muita paz, alegria, principalmente saúde, não é pessoal? Eu se encontro aqui, desde o início eu estava aqui às 15h30, eu estava observando um grande jogo de futebol. Cris e uma máster, veio enfrentar a equipe do Botafogo, o time local aqui de Murici e ficou no empate, né? Nesse grande espetáculo que foi realizado hoje dia 26 de 10, que deu início às 15h30, nesse grande jogão, ninguém ganhou, mas também ninguém perdeu. Ficou aí no empate um tempo a um para o time local Botafogo Máster aqui de Murici, um também para o Cris e uma máster coquerência. E aqui pessoal, eu vou passar mais para vocês, para vocês terem um pouco de conhecimento. Isso aqui é mais um grande treinamento, mais um grande treinamento na formação, né? Tanto atleta e jogador e goleiro, né? Está tendo aí, sendo realizado mais um grande treinamento com o meu amigo e irmão Ismael, passando muito conhecimento, inspiração para essa femininada. O projeto dele, né? Um cara humilde, um cara bastante desenvolvido aí no meio do futebol com essas molecadas, que tem muitos anos aí que trabalha com esse tipo de categoria, né? As categorias aí, sub-12, sub-13 e o irmão Ismael está sempre trazendo aí no momento grandes movimentações, tá vendo? Para esses meninos aí, dando a oportunidade que eles precisam, que eles merecem, né? Que jogo é esse, não é pessoal? Ali, ó, professor Irmão Ismael, um grande, um grande professor, um cara que tem talento, desenrolado a beça. Que jogo, né pessoal? Que treinamento é esse, né? É um cara que tem muito conhecimento, desenvoltura nesse tipo de trabalho. O meu amigo, professor Irmão Ismael, que tem uma boa movimentação com essas molecadas. E, inclusive, vou fazer com que o meu menino também, vou entrar em diálogo com ele, né? Para botar o meu menino para fazer parte também desse treinamento, desse projeto. Na formação de goleiro, né? É um menino, o William, tem 15 anos, 1,70m. E eu prefiro mais ver ele, né? Nesse tipo de treinamento, nesse projeto, do que praticamente em casa, né? Porque quando ele larga da escola, pelo menos já tem o que fazer, o que se ocupar praticando futebol. Não é isso, pessoal? Aí eu tenho que ver toda a movimentação desses meninos, viu? Quero agradecer a Deus por mais uma grande oportunidade que ele me dá. Quero agradecer, do fundo do coração, por tudo que ele faz. E a gente só temos a ganhar, né, pessoal? Só temos a agradecer ao Criador, ao meu Deus Todo-Poderoso, por mais uma grande... Falou, Beca! Tudo certo, Beca! Depois do jogo aí, ó, que foi realizado, né? Botafogo Master aí do meu amigo Beca. É... Ficou no empate com a equipe que veio de coqueiro seco, né? É o Criciúma Master Coqueirense. Foi encerrado aí pelo Hábito Central, que trabalhou nesse jogo. Um tempo a um. Que jogo foi esse, não é, meu irmão? Jogão é esse que... Um grande jogo, a gente sabemos que não é fácil. Você receber uma equipe de fora e fazer um grande jogo, porque às vezes o adversário também vem preparado, firme e forte, né? Sabendo, quando já vem de lá de fora para uma cidade que nem Murici e outras, ele já vem sabendo a equipe que vai enfrentar, né? E ele já tinha conhecimento que o Botafogo Master aqui de Murici é uma equipe aguerrida, uma equipe de boa, de grandes movimentações dentro do campo. Aí veio com um tipo, uma seleção, não é? Fizeram um bom jogo. Então, o Botafogo Master empatou pelo um tempo a um. Um para o Botafogo Master aqui de Murici, um também para o Criciúma Master Coqueirense. Foi um grande jogo. Foi realizado hoje, no período da tarde, né? É dia 26 de 10. Deu início às 15h30, esse grande jogaço. Nessa mesma arena que está sendo realizado agora esse treinamento com esse projeto aqui do meu amigo, professor Irmão Ismael, certo? Que treinamento é esse, né? Eu agora quero parabenizar, agradecer vocês. Também, pessoal, quero mandar, eu sempre quero lembrar e deixar esse sistema aí de respeito, de carinho e mandar aquele abraço para todos os dirigentes, que faz parte de um grande, majestoso, humilde grupo, né? Que é o Grupo Show de Bola, né? Onde tem muitos cidadãos do bem, muitos pais de família, muitos atletas do futebol máster e do futebol amador, né? Foi criado pela minha pessoa e pela pessoa da nossa amiga Mayara, da cidade de Messias, Alagoas. Criemos esse grupo no intuito de você, dirigente, interagir um com o outro, né? E marcar aqueles jogos amistosos para o de sabadão e também para o domingão, os domingões de oito da manhã, não é? Show de grupo, né? É um grupo novo, foi criado agora pela minha pessoa e a Mayara, mas já está tendo grandes movimentações, grandes visualizações, né? Muitos participantes desse grupo, a gente só agradece pela presença de vocês, tá certo? E se você quiser fazer parte desse grupo, é só entrar no meu privado aí, Ica do Canal Morici, ou também você pode entrar nesse mesmo grupo, entrando em contato com a nossa amiga Mayara, da cidade de Messias, Alagoas. Você pede para nós reescrever e a gente já coloca automaticamente você, para você fazer parte desse grupo, Show de Bola, né? Que é um grupo muito familiar, né? Um grupo da família alagoana, por sinal, não é? Que grupo é esse, né, meu patrão? Que show de grupo! É show de bola, já está dizendo tudo, né? Show de bola! Que grupo maravilhoso! Boas movimentações aqui nesse treinamento, tem mais um grande treinamento com esses atletas aqui do projeto do meu amigo Irmão Ismael. O Irmão Ismael, pessoal, o Irmão Ismael, para quem não sabe, é um cara que traz muitas coisas para esses meninos no futebol, né? Dá oportunidade a essas molecadas, traz também um pouco de conhecimento, inspiração para quem quer se tornar futuro próximo, grande atleta profissional, porque os meninos treinam, pegam um bom desenvolvimento no esporte, então a tendência é crescerem e aprender coisas boas, não é isso? Pelo menos já tira a molecada do meio da rua, já se ocupa depois dos colégios, depois do momento de aula, né? Já tenho o que se ocupar, pegando aula com esse, o nosso amigo aqui, professor Irmão Ismael, tudo certo? Ó, pessoal, eu agora vou encerrando essa gravação, quero fechar com chave de ouro, porque estou entregando a vocês, que estão ouvindo esse vídeo, visualizando, né? Qualquer hora que você visualizar, tanto faz ser hoje de noite ou amanhã, pela manhã ou pelo período da tarde, mas creio que vocês vão gostar, né? Que é um vídeo que é falando sobre esporte, e agora de momento vou mostrar também para vocês, além de eu estar mostrando isso aí, que é uma coisa linda de se ver, que a gente vê as nossas molecadas praticando o esporte, que é a cultura do Brasil, vou mostrar também ali de momento, o cruzeiro municipal, daqui da cidade de Murici Alagoas, local bastante avistoso, por sinal, uma altura razoável, né? Onde você, daquela localidade ali, onde se encontra aquela cruz, com a imagem do Nosso Senhor Jesus Cristo, postado na cruz, você tem um panorama, uma visão ampla de toda a cidade de Murici, e outras localidades, próximas aqui dessa cidade de Murici Alagoas, não é isso? Você tem uma visão ampla, um panorama total da cidade de Murici, e de outras localidades, que fica próximo aqui da cidade de Murici, ali, cruzeiro municipal de Murici Alagoas, um centro histórico, um local histórico, né? E aqui, a Arena do Vila Nova, aqui de Murici Alagoas, foi realizado um jogão de bola hoje aqui, um grande espetáculo, envolvendo duas lendas do futebol master, alagoano, né? O Botafogo Master, que tem na presidência, a nossa amiga Lani, recebeu o Cris e uma master coquerência, e ficou no empate, ninguém ganhou, mas também ninguém perdeu, um tempo a um, um para o Botafogo Master Maneciência, um também para a grande equipe, do Cris e uma master coquerência, e aqui, já está chegando quase na reta final, de mais um, de tantos e tantos treinamento, na formação de atleta, e também de goleiro, certo? A gente deixa tudo certo, pessoal, eu só quero agradecer a Deus, e a todos vocês, que estão sempre me seguindo, nesse grande e humilde canal, certo? Eu só quero parabenizar a Deus, e a vocês também, porque sem vocês, praticamente, eu só assim, não vou para frente, nem faço nada, né? Tem que ter o apoio de Deus, o poder de Deus, e o do Senhor Jesus, me ajudando, e também vocês, visualizando esse canal, né? E para quem não se inscreveu, quer se inscrever, é muito fácil e simples, você só é aí, se inscrever no YouTube, né? Genildo de Oliveira Silva Oliveira, deixa aquele like, deixa algum comentário, se está gostando, ou não está, desses tipos de gravação, que eu estou sempre, de uma hora e outra, eu estou sempre fazendo essas coisas, e também, eu só faço esses tipos de vídeos, mostrando futebol, com essas molecadas, né? O futebol máster, o futebol amador, mas também trago para vocês, outro tipo de gravação, né? Quem manda é vocês, que é o cliente, e é os telespectadores, né? Quero parabenizar a vocês, tá certo? Foi registrado aí, nesse treinamento, um lindo gol, né? Que o menino sinalizou, que gol foi esse, né meu patrão? Estamos chegando aí, pessoal, já estamos no horário da noite, certo? Mas, vocês estão podendo, bem visualizar, na frente da câmera, uma gravação, que está dando ainda, para se enfrentar, esses meninos aqui, jogarem, né? Se enfrentar no modo, de eu falar, tá certo? Não é se enfrentar, é se confrontar, um contra o outro, porque aqui é um sub, contra outro sub, né? Do mesmo projeto, certo? Do projeto aqui, da escolinha do meu amigo, irmão Ismael. E jogo é esse, né pessoal? Aqui, mais um treinamento excelente, para esses meninos, pegar mais um pouco de prática, pegar mais um pouco de habilidade, e talento, dentro dos gramados, não é? E para o goleiro ter um pouco de visão, ter mais um pouco de noção, né? Isso é muito bom e importante, não é pessoal? Eu agradeço, viu? Mais uma vez, agradeço, pode ter certeza, todos vocês.